Dinossauro Veio muito antes do meu tataravô Jogue as mãos pro ar Dança, dança do dinossauro Não é fácil de achar um fóssil Ainda mais haver um novo intacto Imagina ver um desses vivos Eu corria logo pro meu quarto O meu papai já me explicou Que há muito, muito tempo atrás Havia um bicho enorme, grande e gigante Faminto como um chimpanzé Valente igual a um leão E passo largo e da boca bem grande Dinossauro Veio muito antes do meu tataravô Jogue as mãos pro ar Dança, dança do dinossauro Dinossauro, dinossauro Quero ver se você é bem rápido Se você quiser brincar comigo Corra para a frente Dê um salto Dinossauro Veio muito antes do meu tataravô Jogue as mãos pro ar Dança, dança do dinossauro Venha ver como é verde na floresta Tantas árvores que a gente não consegue nem contar Vem brincar que hoje é festa na floresta E os bichinhos vão se agitar Olhe pra cima Diga-lengalho Pula bem alto É um macaco Quem será esse? Todo peludo É tão guloso Esse é o urso Venha ver como é verde na floresta Tantas árvores que a gente não consegue nem contar Vem brincar que hoje é festa na floresta E os bichinhos vão se agitar Olhe pra baixo Você nem nota Faça ligeiro Essa é a cobra Esse é famoso E grandalhão Morre das selvas É o leão Venha ver como é verde na floresta Tantas árvores que a gente não consegue nem contar Vem brincar que hoje é festa na floresta E os bichinhos vão se agitar E os bichinhos vão se agitar Olhe pra cima Diga-lengalho Pula bem alto É um macaco Quem será esse? Todo peludo É tão guloso Esse é o urso Venha ver como é verde na floresta Tantas árvores que a gente não consegue nem contar Vem brincar que hoje é festa na floresta E os bichinhos vão se agitar Olhe pra baixo Você nem nota Faça ligeiro Essa é a cobra Esse é famoso E grandalhão Morre das selvas É o leão